Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, estamos na nossa segunda aulinha para aprender os pontinhos básicos, tá? Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, pra vocês darem uma olhadinha, tá bom? Porque eu vou ter que começar com o primeiro, porque eu vou dar sequência na aula hoje, beleza? Antes de mais nada, se inscreva no meu canal, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, amigas que desejam aprender a fazer crochê, fazer amigurumis, bonecas, ursinhos e várias coisas, tá bom? Então, vamos lá! Então, meus amigos, nós na aula passada paramos fazendo ponto alto, né? Vocês recordam que nós aprendemos a fazer correntinha e ponto alto. Agora, eu vou ensinar vocês como que faz quando a gente termina a carreira para poder subir, né? Continuar seguindo. Então, eu tinha parado aqui, então, nós vamos dar mais uma... fazer mais alguns pontos altos, tá? Eu vou puxar o zoom aqui para ficar melhor. Bom, aqui está. Então, aqui, vamos lá. Vou ir por agulha por baixo da linha, vou inserir a agulha nesse buraquinho, que é ponto sobre ponto, tá vendo? Vou puxar a linha, passar ela, dou uma puxadinha, passo a agulha, puxo, dois, tá vendo? Tido dois. Ficou dois. Ficou dois na agulha. Passo a agulha e tiro mais dois. Então, vamos dar sequência até chegar no final da carreira. Ó, insiro a agulha, passo a agulha por baixo, dou uma laçada, passo, dou uma puxadinha, fiquei com esses pontos na agulha. Passo a agulha, passo a agulha por baixo da linha, tiro dois pontos, fiquei com dois. Tiro mais dois. Mais um. Uma laçada, ponho a agulha, puxo, tiro, dou uma laçada, né? Tiro dois, fiquei com dois na agulha, dou uma laçada e fecho com mais dois. Aí, ficou aqui mais um pontinho. Então, nós vamos fazer em cima da terceira correntinha, ó. Dou a laçada. Como é que aquelas correntinhas fica um pouquinho mais difícil. Mas, olha só, deixa eu puxar a linha aqui. Dou a laçada, venho aqui nessa correntinha. E sério a agulha, vai tá mais apertadinha, né? Puxo. Tá vendo? Dou a laçada, tiro dois, tiro tudo. Aí, eu fechei. Minha segunda carreira, aqui foi a primeira, aqui foi a segunda. E agora, como que eu faço pra subir? Antes de virar, aqui, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três, ó. Que aí, ó, fica na altura do ponto alto. Então, essas correntinhas, a gente já conta como o primeiro ponto alto. Depois que eu fiz, o que eu faço? Eu vou virar. Faço assim. Virei. Porque agora, eu vou seguir a carreira, continuando aqui, até chegar no final. Ok? Olha só. Faço assim. Dou a laçada. Então, aqui já tá, né? Em cima desse, ó. Certo? Então, eu vou fazer o ponto alto nesse daqui. Nesse buraquinho. Coloco a agulha aqui. Puxo. Dou a laçada, tiro dois. E mais dois. Dou a laçada e vou pro próximo buraquinho, ó. Que é o ponto aqui, ó. Puxo. Tiro dois. Tiro mais dois. Ok? Eu vou continuar aqui, fazendo até o final. Quando tiver chegando no final, eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no último ponto, que são as correntinhas que subimos. Vou dar a laçada e vou fazer uma correntinha aqui. Ou um ponto alto. Tá vendo? Tiro dois. Dou a laçada e tiro mais dois. E nessa, eu encerrei minha terceira carreira. Certo? Aqui a gente fez aquelas correntinhas. Depois da primeira, segunda e terceira carreira de pontos altos. Ok? Isso aqui se chama ponto alto. Agora, eu vou ensinar vocês a fazerem o ponto baixo. Tá bom? Então, para fazer o ponto baixo, eu terminei aqui, eu vou subir uma correntinha. Só uma. Tá vendo? É diferente. Aqui a gente subiu três. Aqui nós vamos subir uma para fazer o ponto baixo. Fiz uma correntinha, vou virar desse jeito. Aí, para fazer o ponto baixo, ele é muito fácil. Tá vendo aqui o próximo pontinho? Aqui, nós vamos pôr a agulha. Inserir a agulha aqui. Não vai fazer laçada igual ponto alto. Vamos diretamente aqui. Aí, eu vou puxar minha linha com o ganchinho. Puxei. Fiquei com dois fios na agulha. Duas argolinhas. Dou a laçada novamente e eu vou tirar todos e ficar com um. Certo? Vamos fazer novamente? Vou, não vou dar a laçada. Do jeito que está aqui, vou colocar no meu próximo ponto, que seria aqui. Não é aqui, tá vendo? Aqui é o próximo, é o buraquinho. Ponto. E aqui, eu insiro a minha agulha. Vou puxar a minha linha aqui com o ganchinho e vou passar aqui, ó. Puxo um pouquinho. Fiquei com duas argolinhas na agulha. Dou, passo a agulha por baixo da linha, dou uma laçada e puxo. Puxo e passo pelas duas. E assim, já tenho dois pontos. Tá vendo? Vamos fazer de novo? Eu vou fazendo aqui alguns para vocês pegarem, tá? Então, eu não dou laçada. Coloco a minha agulha aqui. Insiro. Puxo o meu fio com a argolinha. Puxei. Agora, eu dou uma laçada pra eu poder fechar o ponto, ó. Puxo tudo. Fechei. Vamos lá? Puxo. Fecho. Insiro. Puxo. Laçada. E fecho. E assim, nós vamos fazendo até o final da carreira para poder praticar. Tá vendo? E vocês tendo mais jeitinho, apertando, ajustando o ponto. Porque, às vezes, ele fica largo, aí vocês apertam aqui, ó. Vai ficar mais justo na agulha. Porque se você deixa assim, muito largo, ó. Aí, você coloca aqui. Olha só. Olha como vai ficar o ponto. Vai ficar diferente. Então, tem que tomar cuidado. Vocês têm que ir ajustando o seu ponto, ó. Tá aqui? Não deixa tão largo. Dá uma puxadinha. Tá vendo? Coloca a agulha. Deixa sempre a linha aqui, ó. Olha só. Eu estou segurando com esses dedos aqui, ó. E aqui, eu deixo um pedacinho que fica no meu dedo. Ó. Viu, ó. Eu seguro um pouco para poder ter firmeza e esticar a linha. Para a linha não ficar tão mole aqui. Então, eu seguro com os dedos aqui, ó. Passo esse dedo aqui. Seguro com o dedão a peça. E aqui, ó. Tá vendo? Insiro a agulha. Pego a linha. E, ó. Pode ver que eu estou segurando aqui, ó. Puxo. Por quê? Aqui, eu fico puxando a linha para não ficar tão mole aqui na mão. Entendeu? Ó. Insiro. Pego o fio. Passo. Ele é mais fácil do que o ponto alto, né? O ponto alto, a gente teve que dar laçadas. Aqui não, ó. Ficou com dois fios. Puxou. Ficou com dois. Puxou. Ó. Estamos chegando no final da carreira. Vamos lá. Mais dois pontinhos para terminar. Tem lá que saiu o foco aqui, gente. Perdoa. Ó. Aí, no último. Ó. Terminamos uma carreira de ponto baixo. Então, temos uma, duas, três carreiras de ponto alto e uma de ponto baixo. Certo? Agora, nós vamos continuar. Então, como que vamos fazer? Pra se a gente for continuar com ponto baixo, vamos fazer uma correntinha. Se fosse ponto alto, seria três correntinhas, tá? Mas, como agora a aula hoje é de ponto baixo, vamos retornar em pontos baixos. Fiz uma correntinha, vou virar a peça e vou continuar. Prestando atenção que... Quando você vira, você fez a correntinha aqui, você não pode fazer o ponto aqui. Senão, você vai tá pulando, tá vendo? É aqui o seu primeiro ponto. Então, você ajusta a linha na agulha e insere a agulha aqui, pra não pular o ponto, tá bom? Ó. Aí, eu puxo a linha, fiquei com dois pontos na agulha, dou uma laçada e tiro. Já fiz o meu primeiro ponto baixo. Agora, sim, nós vamos fazer aqui, ó, no segundo. Insiro a minha agulha aqui, puxo, fiquei com dois. Sempre ajustando o fio, pra não ficar muito frouxo, tá? Então, vocês sempre ajustam, por isso que eu fico segurando aqui, ó, né? Aí, vim aqui e vamos. Vou fazer alguns aqui, para vocês irem observando, tá? Depois, quando nós estiver fazendo já peças para amigurumis, a gente usa muito, ou melhor, praticamente tudo. É ponto baixo, viu? Os pontos que a gente mais usa para fazer os bichinhos de amigurumis, é ponto baixo. Só que temos dois tipos, tá? Eu tô ensinando esse e quando for fazer o amigurumi, eu vou... É... Indicar para vocês um outro modelinho de ponto. Mas, olha que bacana. Então, é bom vocês fazerem bastante aqui, ó, para quem quer fazer amigurumis, praticar o ponto baixo, tá? Ó, estamos chegando no fim da carreira. Gente, o vídeo não vai ser longo, tá? Então, é rapidinho, para vocês assistirem ele inteiro. Já estou terminando aqui, ó. Carreirinha. Ó. Aqui o último. Fiz o último ponto baixo. Então, olha aqui como ficou. Ó como tá bonitinho já. Duas carreiras de ponto baixo. Certo? Então, é isso aí, gente. Eu vou ficar por aqui, tá? Para vocês continuarem, entendeu? Fazendo carreirinhas de ponto baixo. E aí, o próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer o meio ponto alto. Tá? É bem gostosinho de fazer, vocês vão gostar. E aí, eu vou ensinar como arrematar. E aí, logo a gente já começa a fazer alguma peça. Para vocês se animarem aí no crochê, tá bom? Então, é isso aí, tá? Deixa o seu joinha aí nesse vídeo. Se inscreve no meu canal. Compartilha com seus amigos que queiram aprender a fazer crochê. Tem interesse, tá bom? Ajuda o canal a crescer, beleza? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo!